Posso concretar em dias de chuva? É muito comum essa pergunta nas minhas redes sociais. Posso fazer a concretagem normal se estiver chovendo? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a concretagem em dias de chuva. Olha, na verdade, qual o principal ponto para se concretar em dias de chuva? Duas coisas têm que ser observadas. A primeira delas, a segurança. É importantíssimo você verificar a segurança ou sua, ou das pessoas que estão trabalhando com você, e a segurança da própria estabilidade da sua obra, para você concretar em um dia de chuva. Este é o canal Falando de Cidade, e eu sou o Ed Vieira Arquiteto. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, ou já está assistindo alguns vídeos e ainda não se inscreveu no canal Falando de Cidade, se inscreva, ative o sininho, sabe para quê? Sempre que eu postar um vídeo como este, assim que eu postar, o YouTube te avisa e você não perde. Não deixa para depois, então já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações. O outro ponto que você precisa observar atentamente também, é o fator água-cimento no seu concreto. Veja no vídeo que eu vou deixar aqui, na descrição deste vídeo, o que eu falo sobre o excesso de água no seu concreto. Basicamente faz o que o excesso de água no concreto? Ele faz com que o cimento vá embora, ou seja, lançado fora, juntamente com aquela água, o que naturalmente torna a peça mais fraca. Então se você está concretando um pilar, se você está concretando uma viga, uma laje, incidir uma chuva muito forte sobre este concreto, vai lavar o cimento deste concreto. Então não é interessante. Você começa a observar aqui o seguinte, eu preciso verificar esta chuva que vai cair sobre o meu concreto, se vai afetar o fator água-cimento da minha concretagem. Porque se isso acontecer, eu terei uma peça mais fraca. Então o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, como eu sempre falo aqui no canal Falando de Cidade, você precisa ter um planejamento da sua obra. Se você tiver um planejamento para fazer a tua obra, você vai fazer um cronograma de obra. O que este cronograma vai definir? Os dias, os melhores dias para você fazer a concretagem. Então quando você começa a pensar em fazer uma construção, comece a pensar em qual época você vai começar, em qual época do ano, em qual estação do ano. A estação mais chuvosa não é a estação interessante para você fazer o início de uma obra com as concretagens. Por quê? Não é, por exemplo, naqueles períodos que chovem bastante, mas chove e para. Porque você tem aí um período que vai chover, por exemplo, chove uma ou duas horas seguidas e depois para a chuva. Parou a chuva, é possível você fazer a sua concretagem. Mas aqueles dias que às vezes passam um dia inteiro, dois, três, quatro, cinco dias de chuva, não é interessante que você comece a sua obra neste período. Cronograma de obra, planejamento da sua obra, vai fazer com que você evite situações de estar concretando e começar a chover. Você vai ter um planejamento, até na hora de pedir aquele concreto usinado que vai chegar aí na sua obra e na hora que chega está aquela chuva torrencial. O que você faria? Se você chegou que a quantidade de chuva que está ocorrendo naquele momento não vai interferir no fator água-cimento do seu concreto, qual o próximo passo que você deve observar? No caso do concreto usinado, os acessos até a sua obra. De repente você está numa região íngreme, com chuva, em dia chuvoso, ou talvez não tenha ainda o asfalto, não tenha um calçamento na rua, é terra, o caminhão não vai subir. Aquele caminhão, aquela betoneira grande, aquele caminhão pesa muito, é muito concreto que ele leva ali. Só para você ter ideia, um metro cúbico de concreto já tem cerca de duas toneladas e meia. Às vezes você pede a um caminhão com sete, com nove, com doze metros cúbicos de concreto. É muito difícil, não vai conseguir subir, vai atrapalhar aí a sua obra. Então você deve observar a segurança dos seus funcionários, o fator água-cimento no seu concreto e os acessos para chegar até a sua obra. Esses três pontos são cruciais para você não ter problemas. Concretar em dias de chuva, de certa forma, não é um problema. Como você já pode observar, aquela chuva fininha, fraquinha, que não vai interferir no fator água-cimento, você pode concretar normalmente. E um outro ponto também que você precisa observar. No processo de cura, a chuva não vai trazer problemas, vai ser bom. Se você tem ali um processo de cura, você já concretou a sua laje um dia antes, está chovendo no dia seguinte ou no mesmo dia à tarde, não tem problema. Por quê? Aquele concreto já passou do processo de pega, já entrou no processo de cura. Quando ele está nesse processo de cura, não tem problema cair aquela garoa, é até bom. Cair uma chuva fina não vai ter problemas sobre este concreto, sobre esta peça que você terminou de concretar. Galera, estas foram as dicas do vídeo de hoje. Um vídeo rápido sobre a importância de você levar em conta se vai ou não fazer a concretagem em dias de chuva. Vem com o Ed, falando de cidade. Tchau, 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 tchau.